E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, ótima semana pra todo mundo. Sol das 10h às 5h da tarde, antes e depois das 10h da manhã e antes das 5h da tarde foi esmal. Portanto, protetor solar durante boa parte do dia. Vitamina D é bom, mas antes das 10h da manhã e o sol dá de graça. Tempo bom, tempo de sol pra quem quer, sol e calor. Calor diminui um pouco, mas ainda faz 38 graus no interior do estado, 33 na capital, 32 no litoral. Tempo abafado, chuvas temporais isoladas podem acontecer à tarde no interior do estado. E a semana muda depois da quarta, quinta-feira, com temporais acontecendo mais facilmente. Um abraço a todos.